Bom dia companheirada de Uruçuí, sou jornalista Cobra Choca Isso aqui é água derramando lá daquele poço ali do colégio José Cavalcante Filho Estou aqui em frente ao UBS Dr. José William Aqui na praça do aeroporto ali está a igreja de Santo Antônio E aqui está correndo a água natural, a água limpa Saindo lá do poço, ela derrama desde cedo da noite A caixa enche, não tem uma boia de contenção E aí derrama até Deus dará Daqui para oito horas que vai aparecer um funcionário da GESPISA lá para desligar a chave E água faltando na cidade inteira Justificam a coisa dessa meus senhores Está na hora de nosso prefeito Dr. Wagner Nosso vice-prefeito Stanley Carvalho Os 11 vereadores arregaçarem as mangas e dar início ao processo de privatização das águas de Uruçuí Vamos privatizar essa GESPISA Foi dito na campanha, foi dito nos comícios, nas palestras Que a água de Uruçuí ia ser privatizada Nós já estamos em junho e o projeto até agora está parado Então mestre, vamos dar início a essa Programação desse projeto de privatizar a água de Uruçuí Que desse jeito não tem condições Lá em casa eu pagava 32 reais quando tinha água na torneira Agora que deu para faltar todo dia O talão do mês passado veio 62 Eu fui na GESPISA, recramei, eles deram um jeito lá Eu paguei 32 E agora meus senhores Veio 81 Eu vou lá na GESPISA amanhã de novo Amanhã segunda-feira 14 de junho Eu vou voltar na GESPISA Mas eu vou pagar logo esses 81 Porque eu já sei que a malandragem é grande Eu já sei que a malandragem é grande E não vai ter jeito Então eu vou pagar amanhã meus 81 reais Mas agora a GESPISA Nós vamos cobrar Aqui é água derramando lá daquela caixa d'água ali Que tem ao lado do colégio José Cavalcante Filho Eu peço providência do pessoal da GESPISA